Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 14 de março de 2022. A sessão ordinária está aberta, mas gostaria, antes, porém, de fazer um registro fundamental e importante nesse dia 14 de março de 2023. Faz cinco anos que não sabemos quem mandou matar Marielle Franco e Anderson. Então, nesse sentido, gostaria de solicitar aos senhores deputados e às senhoras deputadas que se pusessem em posição de respeito para que possamos fazer um minuto de silêncio em memória de Marielle Franco e de Anderson Gomes. É certo que, na sua vida, não teríamos um minuto de silêncio, mas é evidente também que, em respeito a essa casa, quando Marielle coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, essa casa também deve muito ao trabalho que a então vereadora Marielle Franco organizou. Então, um minuto de silêncio, senhoras deputadas e senhores deputados. Agradeço a vocês. Mariel Franco, presente. Hoje e sempre. Anuncio, redação final assim emendada, projeto de lei número 121 de 2019, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera a lei número 5645 de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia dos policiais militares heróis do Estado do Rio de Janeiro que será comemorado no dia 14 de dezembro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Abstenção da bancada do PSOL, presidente. Abstenção da bancada do PSOL consignada. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Projeto de lei número 5132 de 2021, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que torna a música 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, um hino oficial das comemorações do dia 20 de novembro, data de aniversário de morte de Zumbi dos Palmares e dia nacional da consciência negra. Em discussão. Presidente, para sugerir a vossa excelência, esse projeto é de 21. No artigo 2º, está escrito esta lei entrará em vigor em 2022. Então, eu queria sugerir a vossa excelência para corrigir a redação para 2023, porque 2022 já foi. Ou então, se a senhora quiser, 24, porque 2023 não é, mas 2022 é que não pode. Será corrigido conforme solicitado, senhor deputado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação final, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado e vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 600A, de 2019, de autoria da deputada Lucinha, que disciplina o uso de transporte dos vasilhames plásticos retornáveis utilizados no envasamento, industrialização e comercialização de água mineral potável de mesa e água adicionada de sais no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Senhora Presidente. Pois não. Primeiro, eu queria que a V. Exª verifique quem é o autor da emenda. Pois não. O autor da emenda é o senhor Rosenberg Reis, suprimindo o inciso 5 do artigo 1º. Doutor Serginho, homem tecnológico. Luiz, vem para eu te responder. Eu te respondi a questão. Bom, como não está pendendo de parecer... Senhora deputada Lucinha, podemos voltar na próxima semana com esse projeto? Porque o autor da emenda não está presente e não tem como dar a parecer. Olha só, esse projeto, eu pedi para incluir na ordem do dia de acordo com o que foi apresentado no almoço com o presidente, com as deputadas, lembra? Esse é um projeto que perdurou durante muito tempo aqui na casa. Não é um projeto recente. Passou por audiência pública, teve a defensoria pública, teve aqui os representantes que estavam interessados na época. Ele foi feito algumas alterações e eu não acho que é correto por parte de nenhum deputado dando um projeto na redação do vencido apresentar emenda. Porque se começar a acontecer, eu vou colocar emenda em todos os projetos que tiver a redação do vencido. Para também voltar para as comissões. Já está na redação do vencido. O que ele quer suprimir, olha o que ele quer suprimir. somente é permitido a fabricação de vasilhames plásticos retornáveis com resina sintética virgem. Para não utilizar os plásticos, porque senão você vai estar o quê? Utilizando aqueles vasilhames que já não estão mais sendo utilizados para voltar novamente para ser reciclado para fazer um novo vasilhame. Chega a ser um consenso, um contrassenso, um absurdo. É um projeto de suma importância, está tramitando essa casa desde 2019. A gente sabe que tem interesse em relação a essa questão. Eu fui vice-presidente da Comissão de Saneamento Ambiental. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Alimentar. Nós fiscalizamos diversos locais, não só no município do Rio, mas principalmente na Baixada, Cachoeira de Macacu, Magé, visitando as fontes de água mineral. O que ele está fazendo aqui é disciplinando. Nós estamos disciplinando a comercialização da água mineral para que a população possa saber que a água mineral que ela está consumindo é de boa qualidade e toda a parte de industrialização dela é feita através de mecanismos que dão a segurança necessária para o usuário saber que está bebendo uma água de boa qualidade. Então, não trata só dessa questão. Mas aí o deputado Rosenberg coloca a emenda e ele não está aqui presente. eu gostaria que ele estivesse aqui presente para ele declarar aqui para todos os deputados por que ele é contra de ser uma resina virgem e por que ele quer uma resina reciclável. Se nós estamos preocupados principalmente com o condicionamento dessa água mineral nos vazios de 10 e 20 litros. Então, isso não dá para entender, deputado Luspao. Eu não consigo entender esse posicionamento do deputado Rosenberg. Está na redação do vencido, o projeto passou em audiência pública, teve defensoria pública, teve os representantes do interesse desse setor. Chegamos a uma discussão, um acordo difícil. Fizemos um texto que pudesse ser aprovado aqui nessa casa, eu não estou conseguindo entender. Então, nobre deputado, eu vou pedir verificação, vou fazer aqui inúmeras verificações no plenário, não vou deixar nada mais acontecer aqui. Senhora Presidente. Pois não, senhor Luiz Paulo. O processo está em segunda discussão em relação ao vencido. Evidentemente que regimentalmente cabe emenda. A pretensão que se queria era verificar se o autor da emenda poderia retirá-la. Nesse sentido, é que fizemos a questão de ordem. Porque tem duas hipóteses. Ou emendou para retirar o inciso 5, porque na ótica dele ele não concorda com o inciso 5, ou simplesmente emendou para tirar de pauta. Mas para tirar de pauta um projeto que já concorre aqui na casa desde 2019, necessariamente chega aqui e vota contra. A gente tem esse direito de votar contra. Não precisa votar tudo a favor, não. Quantas vezes a gente vota contra. Então é mais, não em relação ao trabalho de vossa excelência, mas um direito nosso de espernear. Sem dúvida, senhor deputado. De fato, o deputado não está presente para poder retirar a emenda ou para que o diálogo pudesse ser estabelecido. Então, evidentemente, o que eu posso solicitar à deputada Lucinha é para que esse projeto de lei retorne à pauta na próxima semana. Se assim... Eu só queria dar uma sugestão, vossa excelência. Pois não. Independente de retornar na semana que vem, acho ótimo. mas a senhora ir fazendo a pauta que pode ser que ele ainda chegue aqui ou ouça só para não dar por encerrado. Perfeito. A gente... Nós vamos chamar os trabalhos à ordem e caso o deputado Rosenberg Reis compareça ao plenário e a deputada Lucinha dialogue com o senhor deputado Rosenberg Reis, cantaremos de novo o projeto. Senhora Presidente, a palavra pela ordem, por favor. Retirado por ofício retirado de ofício projeto de lei 3068 de 2017 a pedido do autor. pela ordem, acatada, deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, é apenas para registrar a ilustre presença de dois vereadores do município de Magé, meus amigos Leandro Rodrigues e Vinícius Nina, que estão aqui hoje acompanhando o meu mandato na LERJ e que com certeza vem fazendo um grande trabalho pela população do município que eu tenho a honra de representar. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Bem-vindos à nossa casa, vereadores de Magé. Caso precisem, pode também chegar até aqui a presidência e nós dialogaremos também com a Câmara dos Vereadores de Magé. anuncio projeto de lei 3587 de 2017 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre o consumo consciente de alimentos e bebidas contendo açúcares adicionados edulcorantes salgados ou sintéticos ou produtos alimentares manufaturados em redes de supermercado supermercado e de mais pontos de venda. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de segurança alimentar favorável, de saúde favorável, de economia, indústria e comércio favorável com emenda e de orçamento finanças, fiscalização financeira e controle favorável. relatores, deputados Carlos Mink, Lucinha, Mônica Francisco, Célia Jordão e Márcio Canella. Em discussão. Para discutir, senhora presidente. Boa tarde. Para discutir, deputado Alan Lopes. Boa tarde, senhora presidente e demais nobres parlamentares. Com toda a vênia e respeito à deputada Marta Rocha, eu vim aqui para discutir porque me parece que mais uma vez o Estado está interferindo na rede privada. Nós já temos duas leis, inclusive aqui a lei de número 6759 de 2014 que obriga a acomodação em gôndolas específicas de todos os produtos alimentícios elaborados sem glúten e sem lactose e temos a lei 6968 de 2015 que obriga a acomodação em gôndolas específicas de todos os produtos alimentícios diet e light. O que está acontecendo é que com essa invasão de competência a todo momento do Estado no privado, nós estamos onerando cada vez mais e desestimulando a atividade econômica porque os pequenos comércios não vão aguentar isso e vão acabar sendo sufocados pelas grandes redes o que acaba desestimulando inclusive o emprego que é gerado por grande parte do pequeno comércio. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir deputado Flávio Serafini para discutir. Senhora Presidente eu quero discutir o projeto de lei 3587-2017 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre o consumo consciente de alimentos e bebidas contendo açúcares adicionados edulcorantes salgados ou sintéticos ou produtos alimentados manufaturados em redes de mercado supermercado e demais pontos de venda. Hoje no Brasil mais de 50% da população adulta é obesa. Isso significa uma maior possibilidade de ter diabetes de ter hipertensão e uma série de outros problemas de saúde relacionados muitas vezes ao consumo desse tipo de alimento. É importante destacar que a pessoa obesa não necessariamente consome esse tipo de alimento mas quem consome esse tipo de alimento frequentemente tem grandes possibilidades não só de desenvolver obesidade mas também hipertensão diabetes e outros problemas de saúde anualmente o estado brasileiro gasta milhões e milhões e milhões de reais para tentar responder a um problema que é de saúde pública que é um problema relacionado a uma alimentação que não é saudável. Então o que o projeto em discussão coloca são critérios para que as pessoas saibam que estão consumindo esse tipo de produto não veda venda não impede só coloca tem que ser disponibilizado tem que ser disposto tem que estar claro que se tratam de produtos com altos teores de sal de açúcar ou de gordura. Então acho que o projeto é muito bom e acho que cabe sim ao poder público regulamentar. Eu cito que alguns anos atrás no Brasil se estabeleceu uma regulamentação que se proibiu o fumo em lugares fechados. Na época teve um monte de gente que falou está invadindo o nosso espaço por que eu não posso fumar ah eu sou dono do restaurante por que eu não posso deixar fumar dentro do meu estabelecimento comercial a partir daquela legislação o Brasil se transformou numa referência internacional do combate ao fumo teve resultados extremamente importantes do ponto de vista da saúde pública reduziu o tabagismo no país o consumo de cigarros e diminuiu drasticamente o número de mortes e o número e a quantidade de investimento público necessário para o tratamento do câncer. Eu acho que a deputada Marta Rocha ao apresentar esse projeto acerta ao trazer para o debate um problema que não é só da esfera privada um problema que é de saúde pública e assim como a gente conseguiu restringir o acesso ao cigarro a gente precisa de uma regulamentação que amplie a conscientização sobre o consumo de alimentos com alto teor de gordura com alto teor de sal com alto teor de açúcares. Alguém mais deseja discutir? Não havendo quem deseja discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas presidenta pela ordem concedido à deputada Dani Balbi Obrigada presidenta queria manifestar a honra de tê-la presidindo essa sessão num dia tão marcante para todas nós mulheres negras sobretudo mulheres negras que ou decidiram ou que foram estadas a participar diretamente da política da política no nosso estado na nossa cidade hoje completam cinco anos do crime político que vitimou a parlamentar Marielle Franco uma mulher negra uma mulher periférica uma mulher LBT uma mulher que foi vítima de crime político por ser quem era e por defender com altivez as pautas que sempre defendeu em valorização da vida e defesa intransigente das mulheres pelo alargamento do sentido e pela implementação dos direitos humanos em defesa da negritude periférica favelada que tanto sofre pelo descaso do poder público no nosso estado Marielle entregou a sua vida pela defesa do Brasil do estado da cidade do Rio de Janeiro e foi brutal e covardemente assassinada um crime misógino um crime racista um crime LGBT fóbico e um crime de violência política de gênero nós parlamentares do Brasil não estaremos seguros e não poderemos descansar enquanto não respondermos a pergunta que há tanto tempo se arrasta e que segue sem resposta quem mandou matar Marielle Franco e Anderson porque esse crime foi perpetrado nós todas e todos os parlamentares nós a população fluminense mulheres negras mulheres LGBTs só estaremos seguras e começaremos a ter algum grau de dignidade para participação na vida pública no momento em que estas perguntas forem respondidas por isso queria pedir a todas e todos os parlamentares dessa casa que deem toda atenção a solução do caso do assassinato político da nossa vereadora Marielle Franco queria já então cumprimentar as iniciativas do Ministério da Justiça que tem acompanhado depois de quatro anos de negligência diretamente interessada em relação a responsabilização dos mandantes do assassinato que hoje estão com a família de Marielle e colocando o poder público federal à disposição da solução desse caso queria dizer que Marielle vive e viverá em cada uma de nós em todos os parlamentos de um Brasil misógino racista e LGBT e fóbico e que a luta de Marielle Franco está na luta de todas as mulheres negras que fazem política no parlamento fora dele muito obrigada senhora presidenta senhora presidente pela ordem pela ordem deputado Marcelo do seu Dino Marcelo Dino do outro presidente é que você é da antiga Marcelo Dino me perdoe boa tarde a todos eu vi aqui a colega aqui falando realmente sobre a morte da Marielle mas eu também quero cobrar a morte dos policiais de homens e mulheres que saíram de casa para proteger pessoas que eles nem conhecem e a gente não tem realmente a solução de vários homicídios que aconteceram como o exemplo último agora do Marcelo até meu chará Félix que infelizmente mataram queimaram e hoje tem uma lei que é crime hediondo como se mata realmente um agente porque quando você mata um agente na realidade você está matando a sociedade fluminense toda a população então precisamos também cobrar também não somente a Marielle mas cobrar também os policiais e os cidadãos de bem também que morrem muito obrigado senhora presidente pela ordem presidente pela ordem concedida da deputada Dani Monteiro acho que se nós todos nos somarmos as lutas por justiça e convido inclusive todos os parlamentares do PL a também exigir justiça por Marielle não é demérito que a vida dela valha mais do que a de uma outra pessoa não é isso é porque Marielle foi assassinata no exercício democrático da sua função de vereadora eleita então da mesma forma que vossa excelência usa o microfone e fala que o assassinato de um policial representa um assassinato para toda a sociedade o assassinato da Marielle representa um crime a nossa democracia não é sobre o PSOL o partido que ela era filiada e militou ativamente não é sobre a esquerda não é sobre a oposição não é sobre pauta de mulheres LGBT é sobre a nossa democracia uma vereadora que foi eleita com 46.502 votos não pode ser assassinada voltando para casa é simples e objetivo não há aqui pelo em cabeça de ovo que nós estamos falando de uma vida que vale a mais que a outra estamos falando do direito a ter vida na democracia porque quando se assassina uma vereadora o que poderá ser feito a todos os outros cidadãos o sentimento de impunidade que fica naqueles que mandaram matar é sobre isso é sobre esse momento ou seja aqui exigimos justiça pela vida da Marielle para que exijamos justiça senhora presidenta Renata Souza pela vida de todos que perdem a vida numa estrutura de sociedade onde aqueles poderosos aqueles que mandam em nossas vidas que lucram com as nossas vidas acham que inclusive possam decidir a hora que vamos morrer isso não acontecerá não na democracia brasileira não enquanto formos parlamentares e lutarmos pelo direito legítimo ao exercício de nossa função deputada índia solicito pela ordem concedido então a questão aqui é lutarmos por igualdade a partir do momento que eu tenho um presidente que na época foi esfaqueado e até hoje não temos ninguém preso ninguém lutando por essa bandeira aí vemos privilégio então temos que tratar todos os casos iguais assim como o da vereadora assim como o do presidente assim como o dos policiais que todos os dias estão sim correndo risco não é parlamentar não merece nossa atenção porque não é mulher porque não é LGBTQI mais não todos merecem nossa atenção e já que aqui a bandeira levantada é crime político eu vou levantar quem mandou matar o nosso ex-presidente Bolsonaro que até hoje nas redes sociais é visto como fake é visto como palhaçada então aqui estou tratamento igual para todos a vereadora aos presidentes aos policiais ao cara que vende alguma coisa na esquina quem morreu a gente tem que pesquisar a gente tem que tratar igual não quero tratamento diferenciado quer saber vão procurar quer saber vão procurar mas não diga que aqui é um crime político que é uma outra coisa policiais merecem todo o meu respeito todo mundo sabe disso assim como homens e mulheres LGBT e quem mais quem mandou matar Marielle quem mandou matar Bolsonaro e quem mandou matar todos os policiais que hoje ninguém sabe obrigada pela ordem presidenta deputada Verônica Limba concedido pela ordem presidenta primeiro registrar que vossa excelência ficou muito bem onde está ficou na linha nossa presidenta Renata primeiro lugar queria aqui registrar que na manhã de hoje nós realizamos uma potente importante reunião da comissão de cultura e deliberamos uma audiência pública que vai ser muito importante para tratar da situação da escola Martins Pena escola técnica estadual que está com sua estrutura física comprometida abrimos para a comunidade escolar se pronunciar falar colocar suas demandas que não passa apenas pelo espaço físico que passa também pela aquisição de materiais que passa pelo reconhecimento ao seu potente currículo que é construído que passa pela necessidade do incremento de orçamento para que se tenha uma manutenção adequada para um prédio que é tombado histórico e nós vamos realizar na semana que vem essa audiência pública queria também presidenta Renata Souza na tarde de hoje dizer que o dia de hoje para nós militantes da esquerda mas para nós mulheres negras há cinco anos que todo 14 de março é um dia muito triste tem sido um dia muito duro para todos nós porque é evidente que nós sabemos que o assassinato de Anderson que o assassinato de Marielle Franco foi um crime hediondo que foi um crime político e nos causa estranheza que na sequência da prisão dos dois potenciais assassinos de Marielle e Anderson o delegado que fez até então um bom trabalho no processo de investigação e prendeu os assassinos foi afastado foi mandado para fazer um curso fora do país e até hoje nós não sabemos quem foi que mandou matar Marielle Franco quem deu a facada em Bolsonaro está preso no manicômio judicial e evidentemente que não está contido na fala de nenhum deputado ou deputada qualquer tipo de fala que corobore com qualquer tipo de violência contra qualquer agente de segurança pública mas o crime praticado contra uma mulher eleita democraticamente a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016 evidentemente que esse é um crime que cala fundo no nosso coração porque Marielle era uma mulher jovem uma mulher potente uma mãe de família que podia ser irmã de qualquer um de nós podia ser filha de qualquer um podia ser companheira de qualquer um ela tinha direito à vida e na sequência os fascínoras também tentaram assassinar a reputação de Marielle produzindo fake news mentiras contra a sua honra mas evidentemente que nós vamos seguir cobrando cobrando a cada 14 de março mas cobrando a cada dia nós precisamos para o bem da democracia e da justiça saber hoje 14 de março mas saber e levar a julgamento aqueles que mandaram assassinar a nossa querida Marielle Franco Marielle Franco presente hoje e sempre Anderson presente hoje e sempre senhora deputada Verônica Lima super importante porque vossa excelência trouxe também o debate com relação a escola de teatro Martins Pena importante dizer e aproveito para tornar público isso que conversei com a ministra da cultura Marganete Menezes e ela está comprometida pessoalmente de fazer esse debate junto a secretaria de cultura daqui do estado do Rio de Janeiro e também com a secretaria de educação e ciência e tecnologia então nesse sentido há uma boa vontade do ministério da cultura e isso é excelente traz aí um respiro para aqueles e aquelas que hoje depende da escola Martins Pena e é importante notar a única escola pública de teatro no âmbito do estado do Rio de Janeiro hoje está caindo aos pedaços então parabéns a vossa excelência que fez essa audiência que na próxima semana possamos ter um resultado mais positivo para aqueles e aquelas que estudam na Martins Pena deputada só um parênteses muito breve pela ordem na fala de vossa excelência nós vamos ainda realizar a audiência pública vamos reunir os deputados e deputadas que estão comprometidos com a defesa dessa instituição de ensino que é tão importante e vamos organizar uma data para que todos possam participar e mobilizar bastante na defesa da Martins Pena também estive falando com a ministra Margarete Menezes outras deputadas e deputadas também assim procederam e quanto mais deputadas e deputadas estiverem somando esforços na defesa dessa instituição de ensino melhor vai ser para que ela seja revitalizada e que para a demanda da comunidade escolar possa ser atendida excelente pela ordem só um minutinho pois não deputado Júlio Rocha sei que hoje é uma data muito importante deputado Júlio Rocha antes porém deputado Luiz Paulo que tinha solicitado é só um segundo deputado concede só um segundo pois não então deputado Júlio Rocha sei que hoje é uma data muito importante é a data que vocês militam será que nós poderíamos andar com a pauta e no expediente final todos fazerem a fala eu acho que fica mais rápido mais dinâmico e a gente acaba dando mais oportunidade para todo mundo falar no expediente final e a gente acelera a sessão pode ser? senhora presidente pois não senhor deputado Serginho quem estava na sua frente era o deputado Luiz Paulo por favor deputado Luiz Paulo o senhor tem após a fala do Luiz Paulo após a fala do Luiz Paulo tem o deputado Paul Bell caso ele queira ceder a vez a vossa excelência sem problema por favor deputado Luiz Paulo senhora presidente eu não ia levantar a questão do pela ordem porque o que está vendo aqui não é pela ordem o que está vendo aqui é todo mundo discutindo uma outra matéria e o livro está aberto não faria não faria essa questão para a vossa excelência porque na semana passada quem mais quebrou esse preceito foi exatamente vossa excelência dito isso senhora presidente eu queria só assinalar o seguinte nós militantes da democracia queremos saber quem são os mandantes de Marielle o crime de morte de Marielle Anderson afinal cinco anos não são cinco dias muito obrigada deputado Luiz Paulo deputado Felipe Paul Bell cedo para o meu líder do governo a vez ali daqui a pouco eu volto deputado Serginho senhora presidente só atento a pauta da escola de teatro Martins Pena sobretudo depois da fala diligente da deputada Verônica queria trazer algumas informações que são de suma importância para que os parlamentares dessa casa tenham conhecimento a escola Martins Pena é tombada pelo IFAM diretor da escola no ano passado informou este fato a questão do prédio estrutural do prédio para a FaiTec a FaiTec abriu duas licitações e tendo que atender a exigência do IFAM no que se refere a prospecção de imóvel tombado essas duas licitações se deram de maneira deserta não apareceram pessoas que quisessem fazer aquela reforma no tombamento hoje já se iniciou através de uma ata de rede de preço a obra na parte que não é tombada da obra e já está sendo de maneira diligente aberta nova licitação ou um estudo para que haja uma contratação direta se for o caso uma vez que por duas vezes deu deserta a licitação para fazer a reforma desse patrimônio histórico do nosso estado que não só é um imóvel a escola ali reproduz sobretudo a cultura do estado do Rio de Janeiro queria informar que a presidente da FAETEC já diligenciou ofertando inúmeros outros imóveis e teatros para que não haja prejuízo nenhum de natureza pedagógica aos alunos da escola Martins Penha então informando que o estado diligenciou para que seja feita a reforma desde o ano passado por uma questão eminentemente técnica a licitação deu deserta no que se refere a prospecção de imóvel tombado e a reforma da parte não tombada já iniciou e está sendo feita a contratação para outra parte ainda que de maneira direta se for o caso no que se refere aos alunos não há nenhum prejuízo de natureza pedagógica o estado a FAETEC já diligenciou outro imóvel muito bem apropriado para tal fim até que se resolva de uma maneira condizente a questão do patrimônio histórico da nossa escola Martins Penha excelente esclarecimento deputado Serginho inclusive na próxima semana já será divulgada a audiência pública da comissão de cultura deputado Felipe Poubel obrigado presidente é o comum aqui do que o deputado Luiz Paulo relatou falou em relação aos pedientes finais mas tem virado já rotineiro essa discussão aqui então ou corta de vez para todo mundo ou deixa todo mundo falar não podemos ter priorizar algumas pessoas a algum lado e deixar parte do parlamento sem ter o uso também do pela ordem então eu fico aqui um relato e uma indignação porque há anos já vem militando em cima da morte da Marielle coitada não consegue nem descansar virou palco eleitoral deputado Serginho palco eleitoral chega em época de eleição usam a morte da Marielle chega em algumas discussões usam a morte da Marielle quantas pessoas do bem quantas pessoas do bem morrem dia e outurnamente no nosso estado do Rio de Janeiro quantas pessoas do bem quantos Joões Marias morrem aqui e a gente não vê essa comoção a gente não vê a esquerda se manifestar quantos policiais estão nas ruas para salvar vidas de quem nem conhece e a esquerda não vem para cá falar quando um policial é morto a esquerda os direitos humanos não procuram não dão uma assistência aos familiares que sofrem sofrem com a morte do seu ente querido afinal de contas deputado Tia Ju eles vão às ruas salvar vidas de quem nem conhece de quem nem conhece se nós temos ainda o direito de ir e vir no nosso país e no nosso estado graças aos policiais que estão nas ruas salvando vidas temos que parar com essa racialização com esse vitimismo vamos brigar por causa igualitária todas as vidas tem importância não só da Marielle como bem disse aqui a deputada índia quem mandou matar Bolsonaro vocês ficam esbravejando é milícia é milícia então me responda uma coisa por que vocês não vêm para cá manifestar o envolvimento da ministra do turismo com a milícia a esposa do prefeito Vaguinho que é envolvido com a milícia e vocês não abrem a boca para falar nada sobre isso mas quando era para falar do presidente Bolsonaro esbravejavam se estressavam dois pesos duas medidas a esquerda sendo a esquerda muito obrigado presidente pela ordem senhora presidenta é apenas senhora presidenta vossa excelência a deputada pediu também um minuto de pela ordem senhora pode aguardar deputada tia ju ou tu passa para ela então deputada séria jordão seu pela ordem foi concedido obrigada deputada tia ju é apenas para que vossa excelência possa fazer uma saudação especial a esse grupo de mulheres que aqui estão em apoio ao projeto de lei que cria que propõe a criação da procuradoria da mulher na alerje não é então um projeto importante elas aqui estão em apoio a esse projeto então a gente faz essa saudação especial a elas porque afinal de contas nós estamos no mês de março que nos remete a políticas públicas importantes para todas nós mulheres excelente deputada cela jordão bem vindas a casa do povo mulherada de luta e a procuradoria sim é uma das demandas apontadas aqui pelas mulheres parlamentares então excelente a participação de vocês que possamos conversar mais vezes deputada tia ju boa tarde a todos e todas eu gostaria de saudar também essas mulheres que estão aí ocupando as nossas galerias afinal de contas traça-se da casa do povo se ela é bem lembrada eu estava tentando ler os cartazes mas as luzes do refletor não me permitem porque eu tenho astigmatismo mas você já com excelência já falou são mulheres pedindo a procuradoria seja muito bem vindas ocupem todas tem até uma criancinha ali pulando fazendo a maior festa filhos das mães que lutam que bom e aí deixar a saudação da gente também e saudar a todas as mulheres do nosso estado porque nós estamos no mês inclusive só mulheres presidirão as sessões o nosso presidente combinou conosco bancada feminina e a procuradoria com certeza deputada Célia é mais um mecanismo de apoio para as políticas de mulheres então será sempre bem vinda obrigada presidente por acatar excelente deputada tia ju anuncio projeto de lei 549 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que cria o programa escotismo nas escolas para incentivar a instrução e a educação escoteira nas escolas de ensino médio e fundamental da rede pública de ensino e privada do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável com emendas da comissão de constituição e justiça de educação favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Carlos Mink Franciane Mota Rosane Félix e Anderson Moraes para a discussão para discutir deputada Élica Takimoto boa tarde presidenta uma honra alegria ver você nessa cadeira queria discutir o projeto de lei 549 barra 2019 e falar que a gente apresentou emendas supressivas no artigo primeiro parágrafo segundo e no artigo segundo terceiro e quarto entendemos que o projeto não pode suprimir as funções dos professores e sistemática da LDB e o projeto presidenta gerou dúvidas acerca da autonomia dos profissionais da educação e da interferência no calendário escolar o programa deveria ser de atividades extracurriculares como coloca na justificativa mas o projeto de lei como está escrito interfere no âmbito intracurricular e eu falo especificamente agora para deixar bem nítido o que eu estou falando o parágrafo 2 do artigo 1 que fala que as visitações deverão ocorrer ao menos uma vez por ano em cada instituição de ensino ou seja mexe sim no currículo das escolas então nós fizemos essas emendas no sentido de excluir esses dispositivos que produzem tal interferência no currículo e ficando para o poder executivo regulamentar a execução do programa quando da sua implementação então queria fazer essa observação e falar que a gente colocou emendas aqui obrigada alguém para discutir deputada Tiaju presidenta presidente Renata Souza todas as deputadas e deputadas eu me escrevi para discutir bem rapidamente esse projeto 549 2019 primeiramente eu havia esquecido de dizer da minha alegria de tê-la também sentada nessa cadeira todas as vezes que ter uma mulher sentada ela nos representa muito então o simbolismo fala mais alto do que qualquer qualquer outra questão partidária ideológica o mais importante é ter a figura feminina sempre sentada nessa cadeira porque a representatividade é muito grande para a gente eu me escrevi e até já me senti parte contemplada na fala da deputada Élica que quando eu li me causou um pouco de preocupação na verdade eu fiquei com dúvida a ideia o mérito do projeto é muito boa eu conheço vários grupos de escotismo inclusive eu também já fiz parte de escotismo quando eu era mais jovem mais criança que eu ainda continuo jovem criança deputado Luiz Paulo porque se a gente não tiver uma criança um jovem dentro da gente a gente não consegue subsistir mas me causou um pouco de dúvida o mérito é louvável porque aí a gente valoriza uma categoria que fica na invisibilidade mas me preocupou também a questão da interferência no calendário escolar quando se trata do extra curricular é bom porque não atrapalha o cotidiano ali já prescrito da escola então a fala de vossa excelência já trouxe aí os subsídios que eu queria os pontos que eu queria tocar e me sentir contemplado mas queria fazer esse registro que no mérito a ideia do projeto é muito boa mas realmente precisa dessas emendas para melhorar ajustar melhor dar mais clareza ao projeto porque causou um pouquinho de dúvida mas parabenizar a iniciativa aí do deputado Márcio Canella e com certeza as emendas vai contribuir muito muito obrigada senhora presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões técnicas projeto de lei 778 de 2019 de autoria do deputado Marcos Mille que torna obrigatória a impressão ou bordagem do prazo de validade nos coletes à prova de bala adquiridos pelo governador pelo governo do estado pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de segurança público e assuntos de polícia favorável de servidores públicos favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado doutor serginho Marta Rocha Renato Cosolino e Anderson Moraes em discussão deputada índia concedida para discussão primeiro eu queria parabenizar o deputado Marcos Mille eu não conheço infelizmente não está aqui queria parabenizar sobre esse projeto que literalmente salva vidas isso é de extrema importância e quando uma pessoa ela decide ser policial específico no Rio de Janeiro ela já coloca a sua vida em risco todos os dias pelo fato de ser policial isso é incrível porque as pessoas não tem noção do que é você andar na rua com um X nas suas costas tá e eu me alegro ver um projeto desse que zela que cuida dos nossos policiais e eu vou repetir o que eu falo para todas as pessoas aqui presentes que são contra os agentes de segurança pública em especial aos policiais militares quando acontecer alguma coisa liga para o Batman tá muito obrigada Presidente para discutir deputada Marta Rocha Presidente eu quero aqui elogiar a iniciativa do deputado Marcos Mille e tive a oportunidade de dar o parecer favorável acho que a questão da proteção dos equipamentos da valorização do aperfeiçoamento é algo que a gente não pode perder de vista quando a gente entende que segurança pública é política estruturante mas e quero também aproveitar essa oportunidade para registrar aqui a minha insatisfação com a condução da questão da segurança pública hoje é um dia que nós temos sim que reverenciar a questão ainda não solucionada da morte de Maguire Franco é justo é legítimo que aqueles que apreciam a democracia lembrem esse dia mas eu também quero lembrar a edição de um jornal de grande circulação de hoje que diz o que está acontecendo nos bairros da grande Jacarepaguá é um absurdo o que está acontecendo uma faculdade de medicina tradicional naquela região está se ausentando daquela região porque os seus alunos não conseguem chegar ali o que está acontecendo em Campinho Praça Seca Nio Gardênia em outras regiões de Jacarepaguá é muito grave e nós tivemos aqui uma audiência pública que não contou com a participação do secretário da Polícia Civil nem do secretário da Polícia Militar os comandos intermediários Polícia Militar Operacional Subsecretário Operacional Coordenador de Área Diretor Departamento aí sim vem então é extremamente grave e esse episódio o deputado Atiaju está se manifestando lá no bairro de Bras de Pina Bras de Pina as igrejas estão sendo tomadas de todas as denominações uma igreja católica em Bras de Pina ao término da missa assistiu a presença de um traficante com arma querendo entrar na igreja então eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando aqui da oportunidade da necessidade do colete para pedir ao governador Cláudio Castro a situação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro é gravíssima tentei inclusive uma conversa com o secretário de governo nosso queridíssimo deputado Chico Machado não consegui mas me vejo como cidadã dessa cidade externar aqui a gravidade do problema e a minha preocupação de modo particular com o subúrbio do Rio de Janeiro onde eu tive a honra de ser criada e com Jacarepaguá onde eu recebi deputada Tia Ju a minha primeira ameaça de morte ali em 2007 eu recebi uma ameaça de morte porque desvendei a milícia então é extremamente grave e eu espero que as assessorias as lideranças do governo do estado estejam atentas a essa fala e que sem dúvida nenhuma deem soluções reais e concretas sobretudo a grande Baixar Cagapaguá e a Bras de Pena muito obrigada para discutir deputado Flávio Serafini deputado Renata Souza eu quero parabenizar o deputado Marcos Milha pelo projeto que prevê a identificação da data de validade nos coletes à prova de bala dos policiais esse é um equipamento básico para salvar a vida dos policiais e a gente sabe que na realidade da segurança pública do Rio de Janeiro muitas vezes falta colete falta equipamento de segurança às vezes tem não tem a identificação devida por isso o deputado Marcos Miller acerta quando apresenta esse projeto e eu quero mais eu quero cobrar do governador que cumpra o acordo que fechou com os servidores e encaminhe para essa casa o reajuste salarial de todos os servidores públicos do Rio de Janeiro inclusive os policiais militares os policiais civis os policiais penais todos eles que estão assistindo ao governador descumpriu o acordo que foi reforçado pelo governador durante as eleições do ano passado e que não foi cumprido eu quero dizer o seguinte a polícia militar a polícia civil a polícia penal os agentes sócio-educativos os professores os enfermeiros os médicos todos os servidores públicos do Rio de Janeiro eles tem que ser respeitados tem que ter equipamentos adequados condições de trabalho como esse projeto deputado Marcos Miller coloca a questão dos coletes a prova de bala fundamental no dia a dia dos policiais e tem que ter também salário digno todos os servidores do Rio de Janeiro acumularam mais de 40% de perdas a gente fechou um acordo com o governo fazendo um calendário de recomposição e o governo do estado do Rio de Janeiro vira as costas aos seus policiais aos seus professores aos servidores públicos de maneira geral quando descumpre esse acordo Cláudio Castro manda para cá os 6,5% que o servidor público está precisando ser respeitado está precisando ser valorizado para discutir deputado Luiz Paulo senhora presidente o projeto de lei com mérito bastante relevante do deputado Marcos Miller ele está disposto em quatro artigos e o objeto central é tornar obrigatório a impressão ou bordagem do prazo de validade nos coletes à prova de balas adquiridos pelo estado do Rio de Janeiro não há um parlamentar que seja contrário a esse projeto porque você usar um colete à prova de bala vencido na verdade você não está com proteção nenhuma você está se enganando e isso leva à morte mas há necessidade de alguns aperfeiçoamentos nesse projeto porque existem normas já para isso a nível nacional a portaria número 18 de 2006 do Ministério da Defesa exatamente disciplina as questões de recondicionamento ou reutilização do colete de prova de balas com prazo vencido os coletes à prova de bala precisam ser testados testados não somente quanto a sua eficácia mas também em relação ao seu nível de segurança é como fosse a blindagem de um carro tem níveis de blindagem nos coletes também o tem e o próprio a própria portaria 18 de 2006 também detalha essa matéria e essa exigência tem que se estender também para as empresas particulares de vigilância e transporte de valores porque todos em si são seres humanos claro as forças de segurança que estão mais em risco então nesse sentido apresentamos para melhorar o projeto sete emendas mas também queria aproveitar um sejo senhora presidente para fazer minha as palavras da deputada Marta Rocha porque tive presente que foi aqui em plenário da última audiência pública sobre segurança pública e no dia seguinte jacaré paguá campinho cascadura e até piedade parecia uma praça de guerra a perda de controle é total e há uma falsa aparência que tudo anda bem muito obrigado senhor alguém mais deseja discutir não havendo mais quem deseja discutir projeto de lei recebeu 11 emendas e volta para análise das comissões técnicas em discussão única indicação legislativa 210 de 2019 de autoria do deputado brasão que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do rio de janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do colégio da polícia militar no bairro de quintino bocaiúva no âmbito do estado do rio de janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado felipe paul bel em discussão não deputado luiz paulo para discutir senhora presidente deputado amuri presidente da ccj na última reunião debatendo com a ccj fechou um conceito que já existia então reavivou e o convalidou de que qualquer indicação de algo de uma obra de uma delegacia de uma unidade de colégio de tudo aquilo que o governador já pode fazer não se trata de indicação legislativa trata-se de indicação simples como o voto da comissão de indicações legislativas foi favorável eu estou aqui discutindo dizendo que eu estou também favorável mas favorável a transformação em indicação simples é como o voto para a discussão deputada Dani Balvi queria só ressaltar o mérito da proposta dizer que é de fundamental importância que nós tenhamos cada vez mais unidades que ofertem ensino básico de qualidade para a população e queria dizer também que no bojo dessa discussão é importante atentar para o estado de sucateamento que uma das mais tradicionais escolas no estado do rio de janeiro a unidade da faetec situada em quentino de boca iuva tem apresentado sofre por conta de descontinuidade de investimento e sofre também porque a região o bairro em questão ele é assolado por uma guerra entre facções criminosas que ora tomam conta do trânsito territorial que impedem que as cidadãs e os cidadãos cheguem e saiam do bairro então é importante que a gente valorize iniciativas como essa é importante que a gente tenha escolas sendo inauguradas sobretudo escolas que contam como é o caso da escola de polícia militar aqui do estado do rio de janeiro com altíssimos índices de desempenho comprometimento do corpo docente que contam com uma composição de cargos e salários e portanto com corpo técnico administrativo docente altamente qualificado mas é também importante que nós não esqueçamos das unidades de excelência como a FAETEC de Quintino que já estão naquele bairro não havendo mais quem queira discutir em votação encaminho a abstenção pela bancada do pessoal abstenção da bancada do pessoal mas ainda nem tinha chamado aqui a votação calma em votação o parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a publicação voto pela abstenção da bancada do pessoal a pedido do líder deputado Iuri pela ordem senhora presidente pois não eu não podia deixar essa sessão acabar sem parabenizar a senhora pela condição dos trabalhos vale muito vê-la com tanto trabalho com tanta representatividade nesse lugar me entristece que no dia de hoje que é o dia que a gente lembra a memória de Marielle Franco nossa grande companheira militante pela justiça social no combate ao racismo covardemente assassinada a gente tenha passado por aqui por mais alguns episódios de violência política de gênero que o dia de hoje o 14 de março fique marcado como um dia de enfrentamento a essa prática que essa casa ao invés de apenas respeitar os parlamentares com entrega de bombom de flores possa entender o papel da mulher na política e isso passa por reconhecer a memória de Marielle Franco porque inclusive em nossa bancada temos duas companheiras que fizeram parte da sua equipe vossa excelência e a grande deputada Dani Monteiro então não me causa estranheza porque eu sei que essa é a prática de alguns dessa casa mas me causa tristeza e desgosto de ver que num dia como esse a qual a senhora está sentada aí mais uma vez a gente viu o discurso da violência política na boca de alguns e aí queria pontuar duas coisas muito importantes primeiro o Bolsonaro está vivo o Bolsonaro está vivo e quem o atacou está preso e tanto está vivo que por isso será preso também e responderá pelos seus crimes e uma segunda coisa a história presidenta é implacável a história não perdoa os covardes a história não perdoa os injustos e aí eu lembro de um episódio na minha cidade na minha cidade a cidade que eu tanto amo e que me elegeu e que colocou aqui quando quebraram a placa de Marielle aí sim fizeram campanha em cima do cadáver de Marielle aí sim desrespeitaram a família dela e eu te digo daqueles três que fizeram isso um foi o governador que foi afastado porque roubou na pandemia aquele que o Cláudio Castro era vice na época que ele andava com mochila no elevador o outro foi preso foi preso e está preso demais porque é um criminoso que se atentou contra a democracia falta um terceiro mas isso é questão de tempo porque os fantasmas já rondam essa assembleia então presidenta que orgulho de ver a senhora aí que orgulho do meu partido que orgulho da memória de Marielle Franco chega de violência política Marielle vive Marielle está conosco anuncio indicação legislativa 405 de 2021 de autoria do deputado Brazão que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa segurança presente para atender o bairro Sampaio no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Eurico Júnior em discussão para discutir deputado Luiz Paulo senhora presidente só para cotejar com o oitavo no oitavo era uma indicação legislativa para criar uma escola militar foi votado favorável a transformação de indicação legislativa este aqui é uma indicação legislativa para implantar um segurança presente e a mesma comissão votou pela transformação em indicação simples eu só quero mostrar que este parecer está certo o anterior não não havendo mais quem queira discutir em votação o parecer da comissão de indicações legislativas os senhores que aprovam mantenha permaneça como estão aprovado retorna ao autor para elaborar a indicação simples anuncio indicação legislativa 615 de 2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a implantação do transbaixada eixo viário que conectará a rodovia Washington Luiz até a via Dutra parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rafael do Gordo em discussão senhor presidente mais uma vez para discutir deputado Luiz Paulo estou votando favorável a transformação em indicação simples mantendo a linha de coerência não havendo mais quem queira discutir em votação parecer da comissão de indicações legislativas os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação em tramitação ordinária incluídos na ordem do dia senhora presidente questão de ordem questão de ordem questão de ordem concedida deputado Luiz Paulo tanto no oitavo quanto no décimo eu queria que ficasse assinalado que eu votei pela transformação em indicação simples só isso perfeito excelentíssimo deputado o senhor já discutiu já solicitou e já foi para os autos o seu debate incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno entre uma tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 5029A de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que institui os centros de terapia familiar e ou conjunta para tratamento de doenças psicossomáticas de mães e filhos na rede pública estadual de saúde pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de saúde de defesa dos direitos da mulher de assuntos da criança do adolescente do idoso e de orçamento finanças fiscalização e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de justiça deputado Rodrigo Amorim parecer favorável a emenda número 3 favorável com subemendas emendas número 1 2 e 4 concluindo por substitutivo senhora presidente pela comissão de saúde forma final forma final de redação presidente porque está em segunda já forma final acatada pela comissão de saúde deputada Marta Rocha em primeiro lugar dizer da alegria de viver presidindo a sessão de hoje acho que o mês de março teremos aí a alegria de ver todas as deputadas em algum momento presidindo essas sessões e o deputado Tandi precisou ainda pouco se ausentar e deixou comigo o parecer então o parecer é favorável a emenda 1 2 e 4 e contrário a emenda 3 pela comissão dos direitos da mulher deputada Renata Souza parecer favorável ao substitutivo pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso senhor Munir Neto pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino presente vai emitir o parecer Sr. Presidente eu acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação substitutivo o chamamento da comissão de orçamento só deu quórum no décimo primeiro eu era exatamente o décimo segundo isso implica dizer que não há quórum para deliberar só não vou pedir verificação em homenagem a tia Ju porque ela está sempre presente se não pediria excelente deputado Luiz Paulo muito importante a sua serenidade nesse debate em votação substitutivo da comissão de justiça os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo para a declaração deputada tia Ju senhora presidente primeiro agradecer a gentileza do deputado Luiz Paulo eu não espero nada contrário de vossa excelência até mesmo em consideração as mulheres que eu já fiz o meu discurso aqui no dia da homenagem das mulheres na sessão solene em homenagem às mulheres vossa excelência sempre nos ajudou aqui no parlamento em seu gabinete para construirmos pareceres e melhorarmos os nossos projetos então me sinto muito honrada e feliz deputado Luiz Paulo quero fazer a declaração de voto e dizer da importância presidente desse projeto quando esse projeto acolhe mulheres e seus filhos com problemas psicosomáticos doenças que desencadeiam outra uma doença que desencadeia outras doenças não quero me aprofundar porque não é discussão é só declaração de voto mas agradecer aos nossos pares agradecer a CCJ pela construção junto comigo do substitutivo e agradecer aos nossos pares pela votação desse projeto e declarar com muita felicidade porque contempla mulheres seus filhos e suas famílias o meu voto sim muito obrigada senhora presidente senhora presidente só uma ressalva se vossa excelência conceder deputado Iuri na fala na fala do deputado Iuri eu só queria que ele tinha antecedido alguns antes os mimos que os deputados mandaram eu gostei muito eu amo receber mimos e eu amo receber os mimos e mais ainda atitudes como a do deputado Luiz Paulo eu me sinto muito contemplada eu até posto lá no grupo que os mimos ficaram uma graça e mostrou o carinho e o respeito desses deputados para conosco falto postar o do deputado Fred Pacheco que foi um livro que eu vou ler tá Fred mas os mimos são sempre bons sempre importantes sempre necessários e ainda mais acolhidas de todos aqui muito obrigada parabéns deputada Tia Ju queremos os mimos e os respeitos também anuncio deputado Anderson Moraes pela ordem presidente boa tarde concedido pela ordem é só que eu gostaria de mencionar estamos aqui no plenário estamos aqui com a presença da Ingrid Silveira que é suplente de deputada estadual do PL patriota conservadora então fica aqui o meu registro aqui da Ingrid uma menina de 23 anos que tem um engajamento legal pra caramba nas redes sociais que que passa aí uma mensagem bacana aos jovens do nosso estado então só pra registrar e também parabenizar a Ingrid Silveira pelo trabalho dela muito obrigado presidente bem vinda senhora Ingrid anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 3599 de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos que cometerem atos de corrupção e improbidade envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento de pandemias e ou calamidades públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de servidores públicos favorável de trabalho legislação social e seguridade social favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável novos pareceres às emendas de plenário das comissões de constituição e justiça favorável e de saúde favorável relatores relatores deputados Márcio Pacheco Rosenberg Reis Flávio Serafini Mônica Francisco Anderson Moraes Carlos Miki e enfermeira Rejane pendendo de pareceres das comissões de servidores públicos de trabalho legislação social e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário servidores públicos deputada Marta Rocha parecer deputada Marta Rocha em primeiro lugar elogiar a iniciativa da deputada Tia Ju que diz do projeto que dispõe que o agente público de qualquer ente da administração direta ou indireta que praticar atos ilícitos específicos no campo da improbidade administrativa esses servidores eles possam ter sofram imediatamente as penalidades administrativas da lei sobretudo que esse projeto foi apresentado em 2021 quando nós enfrentamos aqui nesta casa em 2020 a questão do desvio de dinheiro público na área da saúde na aquisição e na prestação de serviços levando inclusive ao impeachment do ex-governador o nosso parecer é favorável a emenda 1 e a emenda 2 e contrário a emenda 3 pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi o parecer da comissão é favorável às emendas de plenário presidenta pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia licenciado deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Ceciliano deputado Vinícius Cozolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza parecer favorável às emendas de plenário a senhora não pode ser parecerista a senhora é presidente de acordo de acordo com o nosso pois não senhor presidente senhor deputado pode falar e tem membros presentes da comissão de orçamento tem membros presentes consultado aqui o nosso querido Marquinhos de acordo com ele a presidência pode avocar eu discordo do do deputado do 71º deputado estadual porque para a senhora avocar-se parecerista a senhora deveria passar a presidência a uma segunda mulher parlamentar aí valeria porque a senhora avocar-se como presidente não pode com todo respeito ao 71º deputado estadual bom de acordo com o nosso 71º deputado poderia avocar mas para não ter problemas com os deputados aqui presentes solicitarei a deputada Célia Jordão que dê o parecer parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição justiça sobre as emendas de plenário os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão vai a redação do vencido vai a redação ao vencido para a segunda discussão projeto de lei 5591 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju me perdoem incluídos na ordem do dia incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 43 25 de 2018 de autoria do deputado Carlos Mink que cria o programa de reparação econômica para as crianças adolescentes e jovens filhos e filhas de mulheres vítimas de crime de violência contra a mulher feminicídio ou invalidez pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança e do adolescente e do idoso da pessoa com deficiência de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim o parecer presidente é pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo pela comissão de assuntos da criança do adolescente e do idoso deputado Munir Neto parecer favorável presidente pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco presidente sigo o parecer da CCJ favorável pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro senhora presidenta deputada Renata Souza esse espaço certamente ele cai muito bem ainda não havia feito essa referência mas fundamental dizer que é importante vê-la nesse espaço de protagonismo e liderança como sugere a deputada mulher mais bem votada da história dessa LERJ com mais de 170 mil votos parabéns e aqui no parecer nosso eterno resiliente defensor de direitos humanos dos auros tempos da redemocratização segue aqui firme e produzindo políticas públicas de que garantam promovam e garantam os direitos humanos então no mérito o parecer dessa comissão é favorável muito obrigada deputada Dani sem dúvida nenhuma referência de nossa de vossa excelência é fundamental pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes designo a deputada Célia Jordão para que proceda o parecer presidente eu também faço parte da comissão e assim como deputado senhora presidente eu queria apesar de eu e a Célia ter sido discriminados estamos décimo quarto e décimo terceiro formalmente a gente faz parte da comissão não acaba antes da gente perfeito não acabei senhor presidente o senhor a senhora designou ela só chamou não precisa designar é ela ah perfeito então de novo já que o deputado Cláudio Caiado suplente já comecei a lista de suplentes deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza como presidente então e não quero avocar e solicito o deputado Guilherme de Laroli não se encontrando presente convido a deputada Célia Jordão Boa tarde senhora presidente importante projeto de iniciativa do deputado Carlos Mink parabenizo pela sensibilidade e acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Carlos Mink Boa tarde a todas e todos deputada presidente Renata Souza um prazer um prazer e um orgulho vê-la presidindo aqui a comissão vossa excelência sabe o apreço que eu tenho por vossa excelência e vossa trajetória sobretudo queria também como várias companheiras falaram já hoje eu fui eu convivi com a com a vereadora nossa companheira Marielle Franco eu convivi com ela na comissão de direitos humanos aqui na época que era presidida pelo Marcelo Freixo então também presto a minha homenagem dedico também esse projeto a luta a vida da Marielle Franco sempre muito combativa criativa corajosa está aqui entre nós passados cinco anos desse crime hediondo bem esse projeto eu sou um daqueles homens que prezo muito a luta das mulheres eu devo ter já umas dez leis pelo menos sobre a questão das mulheres a lei da notificação compulsória de violência contra a mulher a lei das creches a lei da chantagem sexual patronal várias leis que nós fizemos o nosso mandato tem maioria absoluta de mulheres ai de mim se não as obedeço bem esse projeto a gente apresentou porque a gente tem que defender as mulheres vítimas de violência e os filhos dessas mulheres então esse projeto ele homenageia as mulheres luta contra a impunidade mas olha para os filhos que ficam órfãos por exemplo de mulheres vítimas de violência de feminicídio o projeto ele tinha várias falhas e que foram corrigidas nesse parecer eu queria agradecer a nossa companheira Milena da CCJ que fez a base do substitutivo e aprimorou e também o deputado Amorim da presidente da CCJ que acatou esse substitutivo o substitutivo ele e já estou concluindo ele vai ser ainda vai voltar para a segunda discussão ele começa logo no início determinando que fique instituído o programa de recuperação econômica para os filhos independentes menores de 18 anos de órfãos em razão do crime de feminicídio tipificado nos incisos sexto etc do código penal aí refere a lei do feminicídio e depois estabelece quem podem ser os beneficiários e que tipo de benefício eles podem receber e por quanto tempo até uma determinada idade e explica qual vai ser a fonte de recurso etc então o projeto é esse mira nos filhos das mulheres vítimas de violência esse é o objetivo claro que ele sempre pode deve ser aperfeiçoado mas a ideia é sempre muito boa porque quando uma mulher é vítima de violência infelizmente isso acontece todos os dias várias vezes por dia a gente tem que olhar quem é que fica também que também mesmo ela sendo assassinada ainda ficam esses filhos e filhas órfãos e ficam penalizados por algo que foi uma violência inominável execrável inadmissível então esse é o objetivo homenagear as mulheres combater a violência e dar um socorro que não vai trazer a mãe de volta mas um socorro econômico aos órfãos dessa violência esse é o projeto dedico a nossa companheira Marielle Franco parabéns deputado Carlos Mink convido a senhora Elica Takimoto para que possa discutir obrigada presidenta eu queria parabenizar o deputado Carlos Mink por esse projeto acho um projeto muito necessário esse projeto que cria o programa de reparação econômica para as crianças adolescentes e jovens filhos e filhas de mulheres vítimas de crime de violência contra a mulher feminicídio e invalidez é um projeto muito pertinente presidenta no mês da mulher que vem ainda no dia de hoje um dia que nos marca muito com a morte de Marielle Franco completando cinco anos sem respostas e o projeto trata como explicou muito bem o deputado da recuperação econômica dos filhos que é muito importante especialmente quando essa mulher não sobrevive e eu queria falar para o deputado que inspirada nele e nesse projeto tão necessário e urgente eu apresentei um outro projeto de lei para a reparação econômica da mulher vítima de violência que sobrevive e que muitas vezes ela precisa reconstruir a vida em um local distante do seu agressor isso implica uma oneração para ela isso implica gastos para ela e a gente precisa cuidar dessas mulheres que sobrevivem à violência muito obrigada presidente obrigada deputada marina do mst obrigada presidenta renata quero cumprimentá-la por estar nesse lugar e me emociona de vê-la aí assim como me emociona também estamos aqui hoje nesse dia 14 de março discutindo sobre esse projeto do nosso nobre colega Carlos Mink que cria o programa de reparação econômica para as crianças adolescentes e jovens filhos e filhas de mulheres vítimas de crimes de violência contra a mulher feminicídio ou invalidez e dizer que me emociona pela importância desse projeto Mink a importância de nós trazermos criarmos políticas para fazer esse atendimento às mulheres crianças jovens mas especialmente me emociona a presidenta de estarmos hoje aqui com esse tema Mink com a senhora presidenta dessa sessão ordinária nesse dia 14 de março e que eu não quero perder também a oportunidade de fazer referência a esses cinco anos do assassinato da nossa querida companheira e vereadora da cidade Marielle Franco e também do Anderson e dizer presidenta que nesses cinco anos que nos tiraram a Marielle que era para além de todas as características já citadas atribuídas a ela mas também dizer que nos foi tirada uma referência da luta popular que nos foi tirada Marielle significava uma síntese do que é a democracia no nosso 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 estado do rio de janeiro mas também a Marielle representava uma síntese da democracia brasileira então então quando assassinam a Marielle todas nós todos nós parlamentares municipais estaduais e federais todas da função das funções públicas morremos um pouquinho também então presidenta queria dizer que eu sempre gosto de lembrar Marielle era uma política que gostava de fazer política com aquilo que nos é dado na vida do dia a dia né então uma política que fazia política com alegria que fazia política com leveza mas era das mais sérias que nós tínhamos no dia a dia da política então com isso também dizer tia Ju deputada índia o fato de nós mulheres estarmos aqui hoje tendo essa responsabilidade como deputadas nós também estamos aqui pelo trabalho pelo legado por aquilo que Marielle fez né porque se nós estamos ocupando um espaço da democracia brasileira é também seguir e nós estamos aqui pela vida pelo legado e pelo que Marielle fez e é como dizem quando tiraram Marielle tiraram Marielle com o intuito de romper a sua voz de romper a sua luta mas ninguém ou não acreditavam que ela se transformaria em semente como nós somos hoje então por isso é muito importante nós fazermos essa homenagem nós lembrarmos né o que foi a vida a luta e o legado que Marielle nos deixa porque a execução de Marielle foi sem nenhuma dúvida um atentado contra um projeto popular de país foi um atentado a democracia progressista desse país e é uma das maiores violências políticas de gênero desses últimos anos que nós vivemos no nosso país portanto para nós que falamos para todos nós que estamos nessa casa e que falamos e que defendemos a democracia nós temos que nos somar a cobrança que o Estado brasileiro precisa dar a resposta ao mundo de quem mandou matar Marielle e por que mandou matar Marielle Anderson então Marielle Anderson presentes obrigado presidenta muito obrigada deputada Marina deputado professor Josemar para a discussão obrigado presidenta Renata Souza primeiro eu quero falar da honra que é ter essa sessão ser presidida por vossa excelência eu que conheço vossa excelência há muitos anos da luta do pessoal como também do gabinete da Marielle ver a sua pessoa a nossa amiga presidindo essa sessão é uma honra muito grande é um avanço político para as mulheres para todos para todos aqueles que acreditaram na sua votação e na sua história de militância de uma jovem que veio da maré e que chega a esse parlamento com muita altivez fico meus parabéns e a minha felicidade de vê-la nesse posto eu quero saudar o deputado Carlos Mink e dizer que não tem dia melhor para ser votado esse projeto deputado do que o dia de hoje dia 14 de março porque é a combinação da luta contra o feminicídio da violência contra a mulher um projeto que cria um programa de reparação econômica para crianças adolescentes e jovens filhos e filhas de mulheres vítimas de crime de violência contra a mulher feminicídio ou invalidez e o dia de hoje é um dia marcado de assassinato da companheira Marielle Franco que é vítima de violência política contra as mulheres então nosso país tem uma dívida histórica com as mulheres nosso país que ainda tem uma representação abaixo nos seus espaços institucionais com as mulheres tem no seu projeto mais um passo frente à democracia de gênero e tem também a possibilidade de a gente fazer política de reparação então saúdo o projeto dizendo que o meu voto será favorável esperamos que seja um projeto aprovado com unanimidade dessa casa e o que me espanta também é que um projeto de 2018 quando na verdade a violência contra as mulheres acontece todos os dias constantemente então é fundamental que a gente tenha celeridade em projetos de grande urgência e de grande emergência para o nosso estado do Rio de Janeiro e que dê a qualidade política para que a gente possa cada vez mais combater os crimes de feminicídio os crimes de ódio contra as mulheres muito obrigado meu voto é sim muito obrigado deputado Josemar importante dizer que o feminicídio foi tratado pela comissão de defesa dos direitos da mulher na sua primeira audiência pública e ali deputado Carlos Mink nós falamos da reparação a esses órfãos a essas famílias que ficam desassistidas quando essa mulher é assassinada então eu não tenho dúvida da importância do projeto de vossa excelência e que todos os feminicídios tenham a responsabilização dos seus assassinos mas não só isso que a gente possa reparar porque se essa mulher foi vítima de feminicídio é porque nós falhamos enquanto sociedade nós falhamos nas políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher então é um excelente projeto e esse projeto não havendo mais quem queira discutir o projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas para avaliação projeto de lei 5591 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju que autoriza o poder executivo a criar delegacia especializada de atendimento aos crimes sexuais pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de segurança pública e assuntos de polícia de defesa dos direitos da mulher de assuntos da criança do adolescente do idoso e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Gualberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim parecer favorável pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza parecer favorável pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso deputado Munir Neto parecer favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Ceciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiabe deputado Anderson Moraes deputado Renata Souza eu abro mão de avocar o meu parecer deputado Guilherme de Laroli deputada Célia 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 Jordão Boa tarde senhora presidente novamente vem aqui essa tribuna manifestar o voto de um importante projeto de lei de autoria da deputada Tiaju que trata da autorização ao poder executivo a criar delegacia especializada de atendimento aos crimes sexuais em que pese a importância do projeto e ao parecer da CCJ emitiu pela constitucionalidade no que eu concordo porém na forma eu meu voto será pela transformação em indicação simples entendendo a importância do equipamento aqui proposto pela nobre deputada Tiaju com os pareceres emitidos em discussão não havendo deputada Tiaju para discussão para discutir muito rapidamente senhora presidente na verdade o que eu quero trazer aqui é só alguns dados que frisa e que traz a importância desse projeto o Rio de Janeiro registrou 5.106 casos de estupros de janeiro a dezembro de 2021 pasmem 5.105 casos de estupros dados do Instituto de Segurança Pública o nosso querido Instituto ISP isso corresponde em média a de um caso a cada 100 minutos um caso de estupros senhoras e senhores deputados todos que nos acompanham pela TV Alerj pelos canais de comunicação são em média um caso a cada 100 minutos a cada 100 minutos a um caso de estupro no nosso estado daí a importância de aprovarmos um projeto como esse que vem no combate porque as mulheres são essas vítimas de estupro nós estamos no mês das mulheres mas nós estamos aqui defendendo mulheres desde que entramos nessa casa senhora presidente e uma delegacia especializada muda o trato desses processos que chegam de queixas e dá uma celeridade maior assim facilitando a punição e a prisão desses estupradores desses criminosos hediondos muito obrigada senhora presidente já agradeço de antemão os nossos pares pela aprovação deste projeto não havendo quem queira discutir deputada Dani Balbi muito rapidamente queria só saudar o mérito do projeto parabenizar a deputada Tia Ju queria dizer que leis como essa protegem todas as mulheres e queria dizer que iniciativas como essa podem significar uma diminuição substantiva nos crimes contra mulheres e LGBTs cerca de 48% dos crimes contra pessoas LGBTs ocorrem contra mulheres 61% dos casos de transfeminicídio decorrem depois de violência sexual e que a maioria dos crimes LGBTfóbicos que vitiam mulheres são crimes de estupro corretivo contra mulheres lésbicas então nesse sentido parabenizar mais uma vez a deputada Tia Ju só um minuto gente que eu vou entrar na foto não havendo quem queira deputada Célia Jordão vossa excelência deseja só para solicitar a inclusão na pauta do projeto de resolução 1505 de 2022 1505 de 2022 projeto de resolução 1505 de 2022 anotado muito obrigada senhora Célia não havendo mais quem queira discutir aprovada em primeira e retorna em segunda e aqui um momento importante de manifestação de indignação e de pedido de justiça para Marielle e Anderson presente Marielle presente hoje e sempre gente agora vocês pegam a bandeira que eu estou segurando ela aqui pega aqui quem está aqui lá procedo os requerimentos à sua mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 56 84A de 2022 que dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário deputada Lucinha em votação todos que aprovam permaneça como estão aprovado a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 600 de 2019 que disciplina o uso de transporte dos vasilhames plásticos retornáveis autora tiaju em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa requerimento o requerimento da inclusão do projeto de lei 4523 de 2021 de minha autoria senhores que aprovam senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final deputado antes porém deputado Flávio Serafini deputada Renata Souza eu quero ser muito breve mas alguns deputados se manifestaram aqui sobre isso e eu não poderia deixar de manifestar sobre a importância desse dia faz cinco anos que a gente perdeu Marielle eu e você trabalhamos juntos com Marielle alguns anos você depois seguiu e a gente sabe que o assassinato de Marielle foi um assassinato político uma mulher negra uma mãe da favela uma militante de direitos humanos uma socialista que teve a sua trajetória política interrompida violentamente em decorrência das defesas das pautas do que representava para toda a sociedade já faz cinco anos que esse crime bárbaro aconteceu a gente sabe quem matou mas a gente não consegue saber quem mandou matar é fundamental que nesse novo momento que o Brasil vive onde a gente trabalha e luta pelo fortalecimento da democracia esse crime político seja enfim desvendado e a gente sabe quem são os autores dessa morte a gente sabe que enquanto esse crime não for desvendado paira sobre a democracia brasileira uma ameaça pairam especialmente sobre as mulheres que estão na política sobre as mulheres negras uma ameaça e a gente não pode aceitar que a nossa democracia seja uma democracia ameaçada constrangida enfraquecida o assassinato de Marielle foi um crime contra a democracia e desvendar esse assassinato saber quem matou Marielle é uma forma de fortalecer a nossa democracia Marielle Franco presente muito obrigada deputado Flávio Serafini o primeiro olhador inscrito no expediente final deputado Luiz Paulo o senhor tem 10 minutos regimentais obrigado senhora presidente mas eu queria aqui trazer a reflexão cumprimentando antes vossa excelência na presidência dos trabalhos e cumprimentando as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj mas queria trazer dois temas da cidade do Rio de Janeiro especificamente uma da região do Humaitá e outra da região da Urca há três ou quatro anos atrás senhora presidente eu fiz uma emenda ao orçamento do estado para que levasse a segurança presente até o corredor de Botafogo o Humaitá e naquele momento na lei orçamentária justifiquei detalhadamente a época tinha sido criada a segurança presente em Laranjeiras já havia no entorno da lagoa Rodrigo de Freitas e para quem conhece a cidade professor José Mar sabe que a rua Humaitá e eu como engenheiro afirmo a vossa excelência quando chega no seu final quase no Rebouças é uma garganta garganta é uma condição topográfica em engenharia quando você estuda traçados de rodovias garganta é ponto obrigatório de passagem porque você sai de uma vertente de um morro para o outro então o único lugar para passar é a garganta tanto é quando você vê filme de faroeste todas as tocaias são nas gargantas dito isso a rua Humaitá ela ela dá acesso a todas as regiões da cidade exatamente um pouquinho antes de chegar ao túnel Rebouças você tem uma saída esquerda que você vai para a Epitácio Pessoa mas também à esquerda você sai para a Borja de Medeiros e saindo na Borja de Medeiros você pode ir para o Leblon para a Ipanema ou quiçá para a Barra da Tijuca se quiser tem uma segunda saída à esquerda que você novamente vai não para a Borja de Medeiros mas para um eixo paralelo a Borja de Medeiros para pegar a lagoa lá na frente onde tem a igreja de São José se quiser seguir em frente vai para o Jardim Botânio e o Gávia vai para o Leblon ou vai para a Barra se dobrar à direita ganha um mundo vai para São Gonçalo vai para Petrópolis vai para Santa Tereza vai para o centro da cidade olha então enquanto você não tem segurança presente ali em Botafogo Maitá aquela região cada vez aumenta o risco porque todo mundo que pratica alguma coisa ou quer praticar algum crime ali tem mais garantia de fugir para qualquer lugar dito isso há 15 dias atrás teve uma reunião lá no Maitá com a presença de comerciantes moradores e está insuportável a segurança pública naquela região que seja pelos assaltos ao comércio que seja pelo assalto às pessoas principalmente aos carros quando param nos semáforos ou até mesmo as próprias motos então serve a presente fala para solicitar ao governo do Estado que e especificamente secretaria de governo que está lá o dublê de secretário e deputado Chico no sentido de implantar esse segurança presente nesse importante corredor da cidade a segunda demanda que eu fui procurado por moradores da Urca com algo que não é muito novo mas está recrudescendo que o bondinho de pão da açúcar quer implantar lá uma tirolesa em nome do desenvolvimento do turismo como se fosse uma tirolesa que tivesse potencial a desenvolver turismo sem considerar a interferência na vida daqueles que moram na região tem um grupo de ação ecológica muito organizado liderando um movimento e eu recebi um documento muito profundo que entre tantas escreveu o seguinte parágrafo a sociedade civil despertou um pouco tarde para os graves problemas de tal tirolesa mas quando a ficha enfim caiu criou-se espontaneamente um belo movimento ainda em maturação contra ela reunindo o grupo de ação ecológica moradores da Urca e montanhistas avulsos o movimento pão de açúcar sem tirolesa que ganha corpo a cada a cada dia nas redes sociais nas mídias tradicionais e nos embates em reuniões com os representantes da imprensa a paralisação das obras pela secretaria municipal do meio ambiente do Rio de Janeiro por não ter sido ouvida a GeoRio antes das perfurações na rocha que foram efetuadas deu tempo para que a sociedade carioca seja melhor esclarecida acerca dos impactos evidentes que a tirolesa causaria e esperamos vê-lo definitivamente embargado repetindo assim o êxito do movimento que foi um outro movimento salvem o leme então queria me associar a este movimento exatamente se a gente refletisse nos tempos atuais será que hoje o bondinho de pão de açúcar sob o ponto de vista das regras ambientais poderia existir evidentemente que não passariam nas regras ambientais mas ele existe é um potencial turístico é faz parte do cartão postal da cidade sim mas porque insistir em fazer outras tirolesas a gente sabendo do nível de ruído da agressão ambiental da intrusão visual e das inseguranças dessas tirolesas então dito isso senhora presidente eu encerro aqui ponçoando essas duas questões segurança presente no maitá pão de açúcar com tirolesa não muito obrigado senhor deputado Luiz Paulo convido a fazer o uso da fala o deputado professor Josemar o senhor dispõe de 10 minutos regimentais boa tarde boa tarde presidenta boa tarde a todos que acompanham pela tv alerje eu venho a essa tribuna também para lembrar do assassinato dos cinco anos do assassinato da nossa companheira Marielle Franco um crime bárbaro que é um crime político eu conheci Marielle Marielle combativa companheira generosa companheira que tinha nos direitos humanos na luta racial na questão das mulheres suas pautas centrais o processo prendeu dois integrantes da polícia ex-integrante da polícia e o processo que é conduzido pela polícia federal e pelo ministério público ainda não desvendou quem mandou matar Marielle o assassinato de Marielle é um assassinato bárbaro e que revela uma forma jucosa uma forma autoritária de fazer política na qual a intolerância o machismo estrutural e o racismo estrutural ainda estão muito presentes deputada presidenta o nosso país ele tem 134 anos de fim da escravidão vai completar 135 porém nós negros e negras somos vítimas desse estado policialesco seja com genocídio da nossa juventude e dos nossos corpos seja também com a marginalização das nossas vidas há de se responder e nós queremos saber e queremos justiça por Marielle o ministro Flávio Dino colocou na ordem do dia a necessidade de dar celeridade nas investigações é fundamental nós exigimos nós queremos queremos saber quem matou matar Marielle e matar o Anderson queremos justiça não é um crime comum como tentam dizer aqui alguns bolsonaristas que ignoram a vida da Marielle e a sua luta política tentam igualar a outras situações que não tem a mesma equidade e somos nós inclusive solidários as vítimas que sofrem da violência por isso nós queremos uma política efetiva de direitos humanos no nosso estado e no nosso país fica aqui a nossa indignação e a cobrança Marielle presente Marielle presente agora e sempre quero aproveitar também essa tribuna para indignar e mostrar a nossa indignação frente ao deputado príncipe escravocrata Luiz Felipe Orlândio Bragança que coleta uma proposta de PEC para extinguir o Ministério Público do Trabalho um absurdo deputada Renata Souza o Ministério do Trabalho Público do Trabalho ele é fundamental porque ele que fiscaliza as ações relacionadas à escravidão na semana passada nós eu pude participar de um seminário importante organizado pela Procuradoria do Trabalho pelo Ministério Público do Trabalho e por várias entidades para tratar do trabalho escravo no estado do Rio de Janeiro existem vários lugares e vários equipamentos e vários locais que ainda praticam o trabalho escravo no nosso país e também no nosso estado porque o trabalho escravo que a gente comunhou ver é o trabalho apenas agrícola agrário e na zona rural mas existe um trabalho escravo análogo à escravidão nos espaços urbanos muito perto da gente que inclusive envolve imigrantes envolve pessoas de migração regional do nosso país especial nordestinos que é usado em pastelarias lanchonetes e até mesmo em mega eventos trabalhos análogos à escravidão foi muito importante observar naquele seminário como que a escravidão moderna a escravidão urbana ainda se faz presente é nesse sentido que o nosso projeto que visa sanções administrativas e judiciais a estabelecimentos que pratiquem trabalho análogo à escravidão é fundamental e nós queremos celeridade para que ele venha a ser aprovado nessa casa a escravidão negra no nosso país e não só no nosso país mas também em toda a América Latina ela é uma das vergonhas da história da humanidade por isso fica aqui o meu repúdio ao deputado federal príncipe escravocrata Luiz Felipe Orlans Bragança nós não aceitamos a proposta de extinção do Ministério Público do Trabalho e denunciaremos todos os deputados que assinaram essa PEC já chega ao número de 66 um grande absurdo que a gente tenha a benevolência de deputados e deputadas que não enxergam na escravidão o mal e que tentam inclusive fazer vista grossa ao trabalho escravo por isso nosso repúdio a este deputado repúdio a esta figura que nada entende de solidariedade humana que nada entende de trabalho digno que nada entende de valorização da vida muito obrigado presidenta pela oportunidade e pela benevolência com o meu tempo muito obrigado deputado professor Josemar solicito a vossa excelência que possa assumir a presidência para que eu também faça uso do expediente final obrigada com a palavra a deputada estadual Renata Souza senhor presidente no dia de hoje eu não poderia deixar de ocupar essa tribuna uma tribuna que traz também toda a nossa responsabilidade com a vida daqueles e daquelas que defendem e defenderam intransigentemente os direitos humanos o direito à vida à dignidade humana então no dia de hoje 14 de março de 2023 a gente rememora o feminicídio político de Marielle Franco e também o assassinato de Anderson é sem dúvida nenhuma uma fissura na democracia brasileira não sabermos ainda hoje quem foi o mandante do assassinato de Marielle e não só isso queremos saber por que uma mulher negra da favela da maré que construiu toda a sua luta pautada a partir da defesa dos direitos humanos com movimentos sociais de mulheres de pretos e pretas LGBTs que ia mais movimentos de favela e periferia uma mulher que construiu uma vida inteira de luta e também trouxe a responsabilidade de representar nesses lugares de parlamento aquilo que historicamente foi negado para nós mulheres mulheres pretas de favela e periferia foi negado para nós a possibilidade de estarmos na política não à toa a gente tem hoje em termos de representação política 15% de mulheres num parlamento brasileiro se compararmos com os outros parlamentos da América Latina e também Caribe que tem cerca de 29% de representação nesse espaço a gente ainda fica muito aquém e se formos falar da questão racial aqui no Brasil é ainda vergonhoso ainda mais vergonhoso no senado brasileiro não chegamos a 2% de negros senadores esse é o país que celebra as desigualdades em especial as desigualdades de gênero raça e classe e Marielle Franco ousou estar no parlamento questionando essas desigualdades desigualdades que se operam em diferentes lugares seja na política pública de segurança que deixa pretos jovens dentro da favela e periferia estirados no chão com a bala do fuzinho do estado seja essas mulheres pretas vítimas da violência que cresceu entre 2007 e 2017 em 30% feminicídio de mulheres pretas seja a população trans que nesse país é a maior assassinada pela lógica da transfobia então esse é o país senhor presidente que naturaliza o assassinato desses corpos esses corpos são os corpos matáveis que se naturaliza uma lógica absurda de violência política de gênero é esse o país também que durante cinco anos não deu uma resposta concreta sobre o feminicídio político de Marielle e dizer de feminicídio político um conceito que cunhei diante da dor da perda da minha amiga entender que no campo do direito aquilo que não se nomeia aquilo que não se categoriza aquilo que não se classifica não existe e feminicídio político existe Marielle foi vítima de feminicídio político mas teve outras antes dela por que não dizer da irmã Dorothy Stang que foi assassinada quando lutava por terra no Pará por que não dizer da juíza Patrícia Scioli assassinada por agentes do Estado assassinada assassinada com a bala do Estado ou seja esses são crimes políticos que não deve ficar impune que não deve deixar de responsabilizar aqueles que operam a violência política de gênero e aí é fundamental que a gente possa dar nomes nos últimos cinco anos nós tivemos uma mudança concreta de cinco delegados que investigaram o caso Marielle Franco essa mudança torna muito evidente que há interesses políticos que não cheguemos aos mandantes desse assassinato também fica evidente a falta de vontade política do governo do Estado naquele momento recém eleito governador ex-juiz ex-governador Wilson Witz e agora nessa gestão governador Cláudio Castro é evidente que as polícias do Estado do Rio de Janeiro precisam ter uma investigação isenta mas isso também não tira a responsabilidade do Ministério Público do Estado o Ministério Público do Estado tem o dever constitucional de fazer toda a fiscalização sobre o exercício das polícias e quando as polícias não dão resultado o Ministério Público tem a obrigação de apresentar uma investigação que chegue aos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson então senhor presidente naquele momento quando tinha toda uma discussão para federalizar o caso Marielle Franco nós fomos contra porque era evidente que o ex o ex-presidente da República Jair Bolsonaro não queria que as investigações fossem levadas a sério inclusive houve intervenção na Polícia Federal hoje hoje com o novo governo do presidente Lula reacende uma esperança de termos esse crime cruel covarde desvendado é por isso que seguiremos seguiremos em luta em memória de Marielle Anderson mas em memória de todos aqueles e aquelas que tombaram diante de um país que não tolera ver mulher preta de favela e periferia LGBT dentro dos espaços de poder questionando as ordens estabelecidas por esse poder que é hegemonicamente branco de uma elite política e econômica um poder que passa de pai para filho e isso é fundamental que possamos nós mulheres povo preto de favela e periferia ocupar cada vez mais esse espaço e sim defender aqui o direito da maioria da população brasileira somos 52% de mulheres ou seja nós mulheres somos maioria da população brasileira somos 56% de pretos e pretas ou seja nós pretos e pretas somos maioria da população brasileira ou seja o que defendemos aqui é uma política para a maioria da população brasileira e não para uma minoria isso é fundamental Marielle Franco sempre foi muito assertiva ao defender as populações mais vulnerabilizadas e a gente sabe o quanto que isso custou a sua vida mas é evidente que não será em vão é evidente que não deixaremos de questionar seja quem for com relação aos mandantes do assassinato de Marielle Anderson então fica aqui a nossa fala de indignação mas também a nossa fala de resistência de voz erguida e cabeça erguida para que nós para que nós não toleremos que nenhum defensor e defensora de direitos humanos tombe que nenhuma mulher que nenhuma mulher preta população LGBTQIA mais tombe com a transfobia que nenhum preto preta jovem de favela e periferia tombe pela arma do estado que a gente possa exercer a nossa função enquanto parlamentares representantes da população também representando aquilo que significa a maior parte da população brasileira então fica aqui não só a nossa indignação não só a nossa luta mas aqui o nosso questionamento quem mandou matar Marielle e por que Marielle presente hoje e sempre Obrigado deputada Renata Muito obrigada deputado Josemar em não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão Marielle presente Música Música Música